Bom, eu, mais um, umas coisas que eu tenho ouvido aí, né, que tem muitos aí, esse pessoal que vai atrás de bíblias aí e não sabe o que fala, tá dizendo que já vai a terceira guerra mundial, que se prepara pra você morrer, mas que é um absurdo uma coisa dessa, esses pessoal que são fanáticos em religiões, crente, né, dizer uma coisa dessa, da minha idade pra cá, quando eu nasci já existiu uma guerra daqueles alemães que todo mundo sabe falar, aqueles comentários, né, naquele tempo, no Brasil não teve, teve os soldados aqui, os que faziam exército, que eles mandaram lá pra poder combater com aquela guerrilha que já estava, no Brasil não teve guerra, da minha época pra cá, tem 74 anos já, mais um pouco que teve, não teve guerras aqui, então, não existe segunda guerra e terceira guerra mundial, guerra é parcial, parcial, pelo que eu estou entendendo, é parcial, tá uma guerra lá, lá, na Ucrânia, com aqueles lados lá e aqui nós não temos isso aqui, como é que eu posso falar que vai vir pra cá, isso são o pessoal aí que, crente aí, em óleo, lê bíblia, depois aí começa a querer confundir a cabeça das pessoas aí, não, não vai haver nada disso aí, tá, não vai haver nada, então, é, acha que o que está ocorrendo, né, fala é uma permissão de Deus, mas que absurdo é esse, né, dizer, pra se preparar que vamos morrer, morrer nós vamos, mas não de guerra, pode alguns morrer de guerra, porque são os mais novos, tem que ir, servir o exército, então ele é mandado pra lá, agora, existe aí, muito povo aí, ser fanático em bíblia, fanático em, em, em fazer pregação, né, então, não existe, né, até, digamos, também, na CCB já começa a dizer que o fim do tempo está cegando, os próprios irmãos dizem ainda, é, as palavras estão se cumprindo, o fim do tempo está chegando, muitos morreram e não viam nada, daqui a pouco eu morro também e não vejo nada, não vai haver, é, guerra mundial, não existe, existe parcial, uma parte da terra sim, a outra não, depois muda pra outro lado, isso é poder, isso é a ganância dos homens poderosos, que quer tomar a própria cidade, porque a cidade dá lucro, a cidade dá lucro, e nós estamos tudo na mão do poder desses homens aí, se eu não pagar imposto, eu perco o que eu tenho, né, se eu não pagar uma licença de um carro, eu perco o que eu tenho, então, nós estamos na mão desses homens aqui, então, nós vivemos, é, temos que saber dibrar todas essas coisas, agora, dizer que vai vir, assustar as pessoas, que vai vir uma terceira guerra mundial, mas isso aí, não, ninguém deve acreditar nessas coisas aí, terceira guerra mundial, que já teve a segunda guerra mundial, não acreditei que não existiu, da minha época pra cá, nunca existiu, do que eu sei, do meu nascimento que houve essa guerra, depois, logo que veio o meu nascimento, e a única que teve, né, pode ter mais pra trás, mas é do que a gente tem lembrança, na memória de pouco tempo, daí pra trás, falam, mas a gente não, não, não se viu quase nada ainda, tá, então, por isso que não acreditei nesses, nesses fanáticos religiosos aí, que lê, até, inclusive, eu tenho um deles aqui, que, é, tá aqui no meu zap, né, manda pra mim, mas eu não dou nem bola pelo que ele manda, eu apago, jogo fora, no maltrato, né, deixa ele, né, mas eu tenho que ir ao correr contra ele, e dizendo que ele é mentiroso, né, sem ofender a moral, sem ofender, sem xingar a pessoa, né, e ter amizade é a mesma coisa, né, então, não se estranhe, não, que o jeitão do mineiro falar é esse aqui, parece que tá brabo, mas não tá brabo, não, é o jeito do mineiro, é rápido, tudo ligeiro, quer resolver, é, até pra trabalhar, é tudo rápido, né, é o jeito do mineiro, não falar, não tenho brinca com ninguém, na rua, em lugar nenhum, tá bom, eu queria só finalizar isso aí.